Música Chegamos, ah é isso? Já estamos ao vivo? Perdão gente, deixa eu falar o seguinte, estamos nas lojas G e eu vou no menor tempo possível mostrar pra você um pouquinho de todas as ofertas que você encontra aqui. Vem cá, chega, pode entrar, fique à vontade, as lojas G aqui na Edgar Ferraz abertas de segunda a sábado pra você, eu começo mostrando estralinhos, vamos falar já já de festa junina, mas vamos falar das ofertas, algumas das tantas que você encontra aqui, tem jogo de copo por R$ 13,99, tem assadeira de vidro com tampa por R$ 59,99, você também encontra panela de pressão clock original, 10 anos de garantia, você parcela em 12 vezes de R$ 10,99. Tem garrafa térmica por R$ 23,99, R$ 23,99 um litro, prefere essa? Faz tempo que você queria, não tem problema, aqui você também encontra, encontra em 12 parcelas e R$ 10,49. Girando aqui a gente tem a preta, igualzinha, aquela só que essa é preta, R$ 49,99, tá vendo como vale a pena? Aqui tem pra todos os bolsos, inclusive caixa térmica de 34 litros, viu? Essa aqui por exemplo, você pode pagar em R$ 139,99, você divide em 12, vai dar R$ 11,00 e alguma coisa por mês, tem essa também, 34 litros, R$ 69,99, aí você me pergunta por que a diferença de uma pra outra, eu te respondo, não sei. Ah, já sei, essa tem carrinho, essa tem puxador, essa tem rodinha, essa aqui é no braço, mas mesmo assim, a qualidade é a mesma. Tem caixa organizadora 80 litros por R$ 99,99. Tem caixa organizadora 56 litros por R$ 39,99. Tem caixa, essa aqui é organizadora 50 litros transparente por R$ 69,99. Tem race looping double, meu Deus, 720 graus por R$ 44,99. Tem os docinhos, os salgadinhos e os pratos pra você curtir a sua festa junina. E além de tudo, porque eu sei que essa semana tem festa nas escolas, tem festa nas creches, então leva o prato de doce, leva o prato de salgado, vai montar na rua, na associação, no clube, na edícola, em família, aqui tem tudo, do chapéu à decoração você encontra nas lojas G por preços incrivelmente imbatíveis, tem tudo, viu? Tem até a toalha de mesa junina, você encontra aqui pra ter uma ideia. Tem chapéu pros meninos, pras meninas, pros homens, pras mulheres, pro vovô, pra vovó, tem tudo, tudo isso que é bom, viu? Tô vendo até, tem as roupinhas, tava dando uma olhada nas roupinhas. Já foi a festa da escola da sua filha, do seu filho? Não? Então corre pra cá porque dá tempo de você comprar. E aí você aproveita e vem pras lojas G nesse festival de inverno e tem cachecol diverso a partir de R$ 9,90, que vai combinar com a sua roupa, que vai combinar com o seu estilo, que vai combinar com o que você precisa. E ali embaixo a gente já tem também o cobertor Áustria por R$ 89,99, mas é o cobertor, certo? Quer mais oferta? Vamos que vamos. Tem espantalho, aqui é espantalho, tem feirinha de alumínio. Aqui a gente tem alumínio, tem desde cuscuzeira pra banho-maria, tem também o famoso panela de pipoca, tem xícaras. E tudo isso pelo menor preço sempre, por isso que as lojas G é boa do começo ao fim, imbatível no preço. Dá uma olhada aqui, ó, entrando no corredor já vi aqui a etiqueta. R$ 4,99, só R$ 4,99. Tem mais pratos aqui embaixo na promoção. Tá precisando de prato, aquele prato chique que você ainda não tem na sua casa? Dá pra ter nas lojas G. Você vem aqui e compra R$ 10, vai ficar menos de R$ 10 por mês parcelando em 12 vezes sem juros. O pessoal tá comprando vidro, porque pote de vidro é muito bom. Não mancha, guarda-cheiro, vai em qualquer equipamento, micro-ondas, freezer, máquina de lavar louça. A partir, tem, viu, tem a partir de pouquinho, bem pouquinho. Eu tô vendo R$ 5,99 aqui. Tem aqui, grande, a gente tem a saladeira por R$ 24,99. Vou andar por esse corredor, mesmo porque aqui a gente encontra mais potes em vidro. Seja pra você guardar açúcar, seja pra você pôr azeite, seja pra você pôr vinagre, a partir de R$ 5,99. Porta café, porta biscoito, a partir de R$ 7,99. Taça de caipirinha, que você pode transformar em taça de quentão, vinho quente e tudo mais, R$ 24,90. Quer mais oferta? R$ 39,99 é o preço da boleira com tampa. Diversas cores, diversos modelos pra você poder aproveitar. Aqui a gente tem mais potes de vidro. Tô falando, tá na moda, todo mundo quer pote de vidro. A partir de R$ 14,99. Virando aqui, a gente tem o mini processador, R$ 14,99. Esse preço você consegue comprar e revender, hein? Assim como a balança digital pra cozinha, R$ 19,90. É muito barato. É preço Loja G pra você, como sempre. Dá uma olhada na assadeira com tampa aqui, ó. Por R$ 32,90. Essa tem com profundidade. Você tá vendo, ó, que ela vai mudando, ó. Tem tanto o fundo liso, digamos assim, reto, como também já ovalado, dependendo do que você vai fazer. Fica bom. Tudo isso no mesmo lugar, tudo isso nas Loja G. Vamos entrar em outro corredor, porque tem mais oferta, ó. Tem jarra de suco por R$ 8,99. Copos. Os copos das Loja G estão todos na promoção, viu? Você vai dando uma olhada, ó. R$ 13,99. Daí você R$ 16,99. R$ 24,99. R$ 24,99. R$ 13,99. Que é esse que o Lucas tá mostrando pra você agora. Além das caixas gourmets. Tem caixa de jogo americano. Aqui tem as... Ah, inclusive eu preciso levar um disso aqui. Um kit desse de peneira pra minha mãe. Que é a God vermelha. O bom que nas Lojas G tem. Aqui a gente encontra, compra tudo e leva pra casa. Parcela em 12 vezes. Não importa. Deixa eu falar um negócio em relação... Aproveitar o meio da live. Se você tem cartão de crédito desses bancos digitais. Você parcela e pode antecipar a parcela. Antecipando a parcela tem desconto. Fica mais barato do que você pagou na loja. Tem secador de salada por R$ 29,99. Tem produtos diversos aqui a partir de R$ 9,99. Tem deisitaça, porta lata, jogo de caipirinha, coqueteleira, balde pra bebidas. E ali do lado a gente tem o kit com cinco peças. Cinco potes pra você por R$ 9,99. Só R$ 9,99. E você encontra aqui nas Lojas G. Onde todo mundo vem pra comprar. Tem que aproveitar, né? Cama, mesa, banho. Utilidades pro seu dia a dia. Tudo isso no mesmo lugar. Então faz o seguinte. Fica combinado de segunda a sábado. Eu te espero na Gigante do Preço Baixo. Aqui na Edgar Ferraz. No centro de Jaú. Vem pras lojas G, que tem qualidade e economia todo dia.